A CIDADE NO BRASIL Você quer mais uma pergunta? Ele gostou de fazer. Isso é tão raro. E eu, muito raro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma coisa que me fez pensar em ser mais humano primeiro foi o fato de ele não falar. Mas ele tinha alguma coisa inibitória da fala. Ele era capaz de compreender algumas coisas. De sentir algumas coisas. Tinha uma força nisso. Mas havia alguma potência nele que a ele mesmo imodecia. E, na verdade, ele encontrou... Os dois personagens são um só. Então, ele encontrou uma outra... Um outro... Um outro... Um outro... Um outro... Um outro terreno. Porque ele foi... Ontem ele foi bem... Ontem ele foi acolhido. E ele foi capaz... De dar o que fosse possível pra ele. O que ele podia dar... Uma pessoa que estava procurando alguém que fosse mais forte do que ela. É que... Eu queria dar a ela uma proteção. Uma mulher... Falante... Um dom... Espírito. Tinha uma... Outra voltagem... Que não ele. Que era um homem... A quem... A fala só chegava... A fala não chegava à língua. Ela fala assim... Interrompia na garganta. O crime... Isso transformava... Uma... Uma arma também perigosa. A proteção... Envolve... Uma... Uma violência... Envolve... O crime. E ele... O crime dele... É... O crime... Banal... E inexplicável. O que ele considerava... Aquilo foi um gesto... Para ele... De extrema defesa. Da moça... Da moça... Da moça... Que... Que está enamorada. Ele... Ele... Comete aquele crime... Que... Uma... Uma coisa... Como se tivesse acontecido com ele... Uma coisa hedionica. Eu quis dar ênfase... Mais... Na atitude... Do crime... Do que... No tratamento das razões... Do crime. Por isso... É que eu dotei... Fora de campo... Em uma elipse. O que era... O que é determinante ali... É... Essa... Essa... Configuração... Funcional... Mais forte... Do homem... Que é... Constitucional... Que ele... Então ali... Comete... Essa... Arto... Infântico... É... Bom... Quero te dizer... Que... As... Implicações... Quando você... Faz... Um personal... Escreve... Um... No... Você... É... A... A primeira... Mais forte... Limitação... É o meio... O texto, por exemplo, que é onde eu tive a primeira impressão desse filme, é um texto lacônico, de poucas palavras, um texto com uma aparência narrativa convencional, mas toda elíptica, de cortes e de intenções, um texto estranho, com uma aparência de água parada, de água tranquila, mas embaixo da escultura que ele ferve, e isso foi a coisa que eu percebi que era o que eu devia buscar no filme, uma coisa que estivesse apenas nas imagens sugeridas, não definidas. Então, a sugestão ali é mais preciosa do que é dito, o que é sugerido é mais importante. E aí entra essa questão do sobrinho, a paisagem desaparece, a beleza desaparece e entra. Mas a entrada não nada, os espaços vazios, o sobrinho, uma coisa que te aterroriza e que te deslumbra. os elementos para isso foram muitos. Uma coisa que está ali muito sugerida na imagem, está presente, mas está muito sugerida na imagem, são as formas aonde se dá aquele... Aquele final de antropoceno, aquela coisa, aquelas formas ali. A sugestão dessa... do que construiu aquilo. O arquiteto daquilo ali foi o vento. O vento é que esculpeu aquilo. Então, a imagem sugeria ao vento da imagem, e eu, inclusive, fiz uma reclamação dos ventos. Ali no caso, tudo foi gravado ali. Mas há uma sugestão muito grande desse vento na imagem. Ele aparece no filme, ele é marcante, é um vento cortante. Mas a sugestão da imagem é maior até do que você ouviu. Então, isso tudo era para uma espécie, assim, de solução da beleza. O personagem, no sentido... Tem uma experiência com alguma coisa que acaba por destruir. Há uma potência mais forte no que ele. Essa discussão, essa comparação já foi feita. Uma coisa é o talento. Outra coisa é o gênio. Talento, os outros já disseram isso. Talento é uma força que você constrói, que você trabalha e que você domina. O gênio é uma força que domina você. Então, ele ali, na verdade, é tomado pelo gênio. Ele se entrega ao gênio. O gênio da barra. Então, isso são coisas que eu busquei, como disse a você, sugerindo aí para você. Sugestões. Algumas... Algumas sensações do espaço. O espaço já tinha uma sensação. E é isso que está ali. com desespero, com desesperança. Mas, enfim, foi uma coisa assim... Agora, no senão, há também um outro lado, que é a questão de como e sobre o que... isso tudo está gostando. Então, você não quer ver aí a parte que cabe a fala do filme. O que é que está naquele texto ali? Ela fala as coisas, mas ela sugere uma coisa ali a ele, que é a primeira educação infantil que ela recebeu. Ela dizia que foi criada por uma tia dela, irmã da mãe dela. Essa tia era uma mulher espírita, e uma criança que cresceu ali. Ela foi uma educadora. E ela, em algum momento, inclusive, também com um dom medíocre. Ela foi criada pela tia, talvez pelo dom que ela já conhece. e conta, assim, num transe, qual é o espírito que fez. um espírito de poesia, uma ficção, uma ficção. Ele é uma ficção extrema, e ambiciosa ficção, que é uma ficção que exclui o espectador. o espectador tira a atenção do espectador. o espectador tira a atenção do espectador. o espectador tira a atenção do espectador. E essa razão vai o perseguindo até o fim do mundo. Quando a fala desaparece, quando a fala desaparece, o prime corta a fala. O prime é o corte da fala. Ou o prime assume uma outra linguagem absoluta, que é a linguagem dos gestos. O prime corta a palavra. Você vai para o pré-verbal. Enfim, isso tudo foi uma dúvida que talvez só eu mesmo possa ter sentido. Espero que cada um possa sentir a sua maneira. Uma coisa que justamente mais difícil foi você deixar que o filme vivesse por ele mesmo. Como sempre. Como sempre, deixar o filme sozinho. Eu saio de fora do filme. Deixo que ele vá por ele próprio. Então, isso é uma coisa que impede que você faça o que me parece mais nocivo, talvez, se possa fazer. que é direcionar o filme para alguma coisa. O filme ter um direcionamento que force você a ver isso aqui, apresente alguma coisa essa definida. E que faça, que induza o espectador a alguma coisa. isso me parece um extremo erro. E que, não sei se eu consigo, mas que eu procuro evitar de fazer. isso é inevitável. Isso é inevitável. Por mais que você queira estar fora da sua cena, é sempre... não é lamentável, mas é sempre uma coisa sua. Desgraçadamente. Agora, tem uma coisa que sabe como você tocou aí, que é corrido. Quando há o corte da fala, naquele momento, naquele momento, prenuncia o deserto, o frango. E aí, a iminência, a prevalecência da linguagem dos gestos. Agora, aquele lugar, aquela geografia ali, é uma geografia pré-histórica, que tem uma vida que está ali ainda. Uma vida fóssil. Uma vida... uma vida... uma vida... uma vida fantasmática. E dentro da... aquela geologia, aquele chão, foi mar. Aquilo é um oceano. O chão daquilo ali é areia. Onde se passaram muitos mundos ali. Aquelas cavernas, aqueles sinais. Tem muito dinheiro. Tem sinais de... um intervalo de cinco mil anos ali. Muitos mundos se passaram ali. Quer dizer, há uma... um tempo compactado, fixado naquelas rochas. um tempo em estado fóssil. Um tempo em estado fóssil. E... quando eles chegam ali, aquilo... vem a cena. como se você estivesse... fazendo uma gravação... de sons... de ectoplasmas. Som do mar... da água... e ela... o disco dela... ela tem uma... ela tem uma... uma proteção... de uma... de um espírito da água. Ela tem um... final... essa cena do mar... que eles estão olhando pra cá. no plano seguinte... aparece uma sombra... no som. Elas estão projetadas... duas sombras... aparece uma sombra... no som... que traz... um som de... água. O espírito dela... vem... como se... para... o último sinal... essa é a sombra. essas são as sombras... que eles... serão em seguida... não de ser... em seguida. Agora... isso tudo... se você se... se colocar ali... à frente disso... você vai destruir o que é importante. daí... essa ideia... antiga... da ideia... do século XVIII... da... ausência... no espírito. Isso é o que é antigo. Também nesse sentido... se você vai ali... fazer... diante daquilo... alguma coisa... se você se colocar... à frente daquilo... ou... se colocar... como um espectador... tá tudo perdido. Perdeu... isso também... isso também... você procurar... e deixar... com que aquela... que aquilo fale... esteja ali... do mesmo... aquela... partida... aquela aparição. Mas essa é uma das... das dificuldades... e das virtudes... do local. Isso é muito antigo... essa discussão... é muito antigo... é muito antigo... que o local... é tudo... e tem o universo... numa gota d'água... com o princípio... de um filósofo americano... né... o Alfredo Anderson... achava que se... dentro de uma gota d'água... você tinha tudo... esse universo... é uma coisa local... é que está hoje... quase que perdida... é que está hoje... quase que perdida... nos dá aí... resposta... em carne viva... que nós... devemos pagar... até as prezes... e... então... eu falo isso... não só por modéstia... mas também por... acreditar... eu... não só os garotos... os meus filmes... são filmes locais... eles dependem da língua... que se falava... naquele momento... e do grupo... que está em volta... de você... quando você fala isso... e seja... qual... seja... a história... seja... qual for a história... tema... do filme... o que você faz... o que está em volta... de você... não sei... ele é... nós vamos fazer... a vida de quem... de uma curiosidade... o filme... tem um... é um mistério... o cinema tem esse mistério... muito grande... e... da minha experiência... de fazer filmes... comecei a fazer filmes muito cedo... e... tive muita dificuldade... em aprender... aprender... não só filme... qualquer coisa... sempre tive uma luta... muito grande... para... aprender as coisas... e... precisava experimentar... fazer... isso... foi sempre... muita dificuldade... agora... na minha... o meu trabalho... foi... o cinema... o cinema... foi alguma coisa... nada de sétima arte... síntese das artes... nada disso... eu achava... o cinema... na minha experiência... o cinema... era alguma coisa... que... atravessava as dificuldades... atravessava os conhecimentos... poesia... filosofia... dança... música... literatura... química... física... óptica... vai... tudo isso... o cinema atravessava... então... o cinema era o mesmo... tinha um sentido... também... radical... ferramenta... radical... de transformação... de transformação... você... precisava se colocar... você precisa sair muito de si... se colocar... corrente de muita coisa... para poder sentir essa dificuldade... do cinema... 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 prisioneiro da sua própria origem, que é a origem industrial. O cinema não nasceu assim. Eu digo origem industrial contemporânea. O nascimento do cinema é o contrário. O cinema nasceu nos laboratórios, feito por cientistas, alguma coisa que estava sendo perseguida desde os sarcófagos gregos. O movimento. O movimento das imagens. E o cinema então começou como um experimento de ciência de conhecimento. E a gente via caminhando com a arte. Tem uma ligação também, um impulso, vamos dizer, curiosíssimo, que é o impulso da psiquiatria. que você sabe disso. Bom, você já deve saber se sabe disso, mas eu vou repetir. Um, 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 um. Um, 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 um. Dirigiu um hospital psiquiátrico de mulher Fazia os estudos deles, um histeria. Um hospital de São Petrinhem. Não parece. E ele, através de dois fotógrafos, ele criou, ele estava estudando a questão do ataque epilético. O movimento do ataque. Ele achava que se ele pudesse reproduzir o movimento inteiro, o ataque, ele teria o sintoma inteiro. Ele teve o diagnóstico paciente, que, aliás, se provou errado isso, psicanálise, justamente, ele converteu. Mas ele colocou várias câmeras nos quartos dos pacientes e fotografava o ataque epilético. Mas fotografia, não dizia o movimento. E ele, então, os enormes miáfros iam fazer, disseram a ele, estavam fazendo um invento que ele poderia usar lá. Que era o da imagem em movimento, o cinematógrafo. O cinematógrafo foi uma das forças para criar o cinematógrafo, foi para filmar os ataques de estéril. E o cinema já nasceu com uma força, vamos dizer assim, anímica, muito grande. E prosseguiu o nascimento do cinema espantoso. Isso foi feito ali, naquelas primeiras imagens. As coisas foram formidáveis que, com a industrialização, com o cinema, quando se tornou um espetáculo pago, aí tomou, veio a indústria e aí padronizou-se. Uma outra coisa que deu, isso que está até hoje aí. E de onde saiu? Saiu tudo de cinema, não podendo morar. Ou a favor ou contra, ou indo de uma direção ou de outra. Mas tendo aquilo ali como um paradigma. Então, a coisa do cinema, ela tem muitos, uma das vantagens que eu tenho para o cinema é essa. E pode ser feito de muitas manhãs. Eu estou dizendo, isso é até aquele texto que eu tenho antes. Pode ser feito de muitas manhãs. O texto do Bossa é um texto filosófico, que transforma... A ideia do sublime já está no texto do Bossa. A reviravolta que ele faz, o mito, já tira, já encabinha o mito para uma outra direção. Reduz o mito a... A pessoa chama de rato vermelho de cortiço. A pessoa chama de rato vermelho de cortiço. Morrer... 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 Com um amigo. E aí ser venerado. É uma espécie de... Que... Que reviravolta. Reviravolta... Contra... 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 O próprio mito. O mito... Ele é que nem os mitos. Mas aqui acaba se resolvendo nada. É... Agora, tem uma coisa que está... Essa coisa que está atrás... Filô 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 filô... Filô filô filô... Filô 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 filô... O Flávio... E... É uma... Cultura... É... É... é uma Europa no exílio, mas há uma cultura muito forte, mesmo soterrada, desmemoriada, ela está ali, viva, influindo, trazendo forças desconhecidas. É essa cultura da América Antiga, cultura pré-histórica americana. É uma coisa forte daquilo que é metafísica também, de sentir, de pensar, de viver, que é o que desmorteia. Eles vão buscar os indícios, entrar nas cavernas, dormir na pedra, buscar comida. Isso sim, é uma cultura ali do isolamento, mas uma cultura religiosa. É uma cultura que viveu, está viva, o solo impregnado nesses segundos. Isso tem muito adentro do filme, adentro da, 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 dessa, desse, esse, 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 esse aparato filosófico. É uma introdução de uma filosofia, uma teologia desconhecida, presente e invisível, mas presente. É preciso, eu diria mesmo, quase que uma operação de catarata, para você poder viver. Então, a tirania do trabalho. Mas a vitória desse processo do trabalho, nós sabemos, é total. O salário é objetivo. Então, resta pouco para você. Quanto maior o salário, mais o desejo de gastá-lo naquilo que é oferecido. É uma indução. Tem uma questão aqui. É essa questão. A força individual. É uma espécie, assim, de eu oculto. Alguma coisa que diz eu, você não sabe aonde diz, que parte sua está dizendo aqui. Então, toda essa, essa, essa discussão do corpo, dois corpos masculinos, né? A educação também é um sentimento individual. A sensibilidade das coisas diversas. E eles, de alguma maneira, procuram partilhar aquele sentimento do espaço ali, e aquela, aquela, aquela variedade de tempos, de tempos heterogêneos. que está ali, naquele mundo compactado. Tem muitos tempos compactados. Há uma aura do passado. Um tempo de lá, que vem passando até um tempo compactado. que é uma constelação. Aquela constelação. Não, não, não. Isso tudo é uma questão. Ou seja, uma leitura infinitista. De um locus. Isso está dentro de um local. Não, não, não. O próprio infinito. Agora, para isso tudo, sem dúvida, preciso ver se você tem razão. Isso antecipa, isso quase que impõe um sentimento individual. Então, a gente, de alguma maneira, se, se fortalecer, seu sentimento individual, pode também perceber e se distanciar das coisas. Com a distância das coisas é que você começa a perceber as coisas. Agora, existe também ali uma coisa curiosa, que é essa memória hereditária. Esse fundo de memória hereditária, a memória de todo mundo ali. Sinais, desenhos, traços. que são verdadeiros sinais de um tratado do tempo. Isso tudo está sugerido como uma coisa que você está buscando em você mesmo. E vão ali se extinguir. Vem ali para o fato de ter uma experiência total da sua individualidade e do seu limite para o fim. Não, José, você está dizendo uma coisa que é muito, muito boa. Eu não conheço essa lenda, essa história da deusa tibetana. Isso é realmente uma coisa muito boa. Eu não sei nem se se encaixa com a história, mas ela tem uma coisa muito boa. Ela tem uma moça. e tem uma coisa muito boa. Então, há uma publicidade ali. A publicidade da escuta. Ao contrário. Dessa vez, é a mulher que fala e escuta ele. Geralmente, é o contrário. O homem que fala, a mulher escuta. Ela ali é ela que fala. E ele, apesar de tudo, aquele filme de filme, ele é capaz de ouvir. Tanto que ele compreende o que ela fala e aceita o que ela fala, como se aquilo o dirigisse também. Não sei se o educasse, mas se o dirigisse, ganhasse a confiança dele. E quem conduz é ela. E quem, aliás, o inicia. E a ideia, que fica sugerida aí, que eles já fossem pessoas que se conhecessem. Conhecessem a mulher pequena. Quando ela conta a história da tia que criou, ela já talvez conhecesse ele de garoto. Os pequenos ainda. Você vê que ela tem um total controle sobre ele e um domínio sobre ele. As mulheres são frágicas. A mulher não é forte. Mas, inclusive, ela não tem esse poder de sedução. É uma coisa que ele não tem. Que ela fala. A beleza de algumas palavras. A capacidade que ela tem de dizer algumas coisas. São cativantes ao espírito. Então, essa ideia de uma deusa sereia que dá controle, dá suporte ao perdido, ao sem razão. Isso, de fato, é muito bonito. É uma história antiga também. Tem outras versões. Talvez, sobretudo, mais recentes. Não tão antiga. Mas seria uma coisa assim. Despida de todas essas galas e todas essas... Essa pompa seria um bom... Um lugar com um bom topos para o filme. Essas coisas todas são verdadeiras. São devaneios culturais. Tem... O que você faz. Você coloca muitas coisas ali dentro. E, sobretudo, muitas coisas que você não sabe que colocou. Passaram por você e acabaram ali. E depois você vai... 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 Vai ou não? Descobrir. Descompreender melhor. Nesse sentido que eu disse a vocês que eu procuro me ausentar para que deixem a própria coisa sozinha. Vocês dão uma liberdade, dão uma... Uma... Um corpo. A criação. Isso é a própria criação que eu sou. A própria criação. A própria criação que se existisse. A criação é uma vez que você pode proporcionar. Não te exerce de ser uma pessoa só. É difícil isso. Muitas vezes você faz de uma maneira involuntária. voluntária, de uma maneira que você percebe só depois. Às vezes não percebe, outras pessoas percebem, mas você não percebe. No sentido, você tem que ter uma disposição para se multiplicar. Uma coisa que buscasse fazer com que você pudesse, de alguma maneira ou por algum período, ficar fora de si, esquecer a situação. Deixar que só o entendido aparecesse. O que não está nas palavras. Eu fico bastante feliz com o sentido de extrair coisas do seu, sentindo coisas do seu. O que não está nas palavras. O que não está nas palavras.